Olá! Voltamos para a nossa aula de ciências. É isso mesmo. Bom, nós estamos ainda vendo os biomas brasileiros. Já vimos a floresta amazônica, no segundo e último vídeo nós vimos a floresta amazônica, depois vimos a caatinga e floresta atlântica, as duas, no último vídeo. E hoje nós veremos os últimos três que faltam. Então, nós vamos começar agora pelo nosso cerrado. Tudo bem? Muito bem. O nosso cerrado, ele também é conhecido como a savana brasileira. Não é igual a savana. A savana é um tipo de bioma que só existe na África. Em nenhum outro lugar do mundo. Mas nós aqui, brasileiros, o pessoal que estuda bastante esse lado dos biomas, tanto os geógrafos como o pessoal das ciências naturais, então, como a gente percebe algumas semelhanças, algumas características semelhantes, aí a gente costuma dizer que é a nossa savana brasileira. Você entendeu a comparação? É só uma brincadeira que a gente faz, porque na verdade a savana é só na África. Então, aqui no Brasil, nós temos o nosso cerrado. Pega seu livro de ciências, lá na página 14, cerrado. E a primeira imagem que eu vou te chamar para observar comigo é essa daqui. Vamos observar, como eu tenho feito com os outros biomas, onde ele se localiza, onde fica esse bioma aqui no Brasil. Então, pelo mapa, você pode observar aí que ele fica bem no meio do nosso Brasil. Por isso que nós dizemos que ele fica na região central do Brasil. Perceba que como ele fica no centro, ele fica bem vizinho, grudado com a Mata Atlântica, lá na região norte. Ele fica pertinho da Caatinga, fica pertinho também da nossa Mata Atlântica. Daqui a pouco eu volto e falo sobre isso também. Bom, o que mais que podemos falar sobre ele? As ameaças. O que que entristece a Tia Gê, a professora Gê Dilma? Porque ele também sofre desmatamento. É isso mesmo. O cerrado, que é a nossa grande preocupação em todos os biomas que vimos até agora. Também existe um grupo aí de pessoas brasileiras que querem matar, derrubar as nossas árvores, inclusive aqui no cerrado também. E pra quê? Pra poder plantar gado. E plantar também alimentos. Vale lembrar que ele tem várias características. Você mesmo vai poder ler no seu livro e conferir as características. Eu vou comentar sobre algumas delas. Quero que você, na hora da leitura, eu quero que você também faça um clique especial. Voltando ainda pra esse mapa aqui do Brasil, eu quero que você observe que esse cerrado, ele pega uma parte de São Paulo. Já aqui é onde nós moramos. Então, se você observar bem, São Paulo, ele pega dois biomas importantes. Ele pega uma parte do cerrado e a outra parte da Mata Atlântica. Inclusive no Juqueri, aqui em São Paulo, eu fui, levei os alunos do Fundamental 2 com uma professora de Geografia, uma amiga, colega minha também. E nós levamos lá no Juqueri. O Juqueri é um hospital psiquiátrico, bem antigamente. Hoje ele está desativado, não existe mais. Então, hoje ele virou uma reserva. É protegido por uma ONG, uma organização independente, que busca ajudas e parceiros pra preservar aquele espaço. Por quê? Porque lá existe a presença do cerrado e da Mata Atlântica. E por que levamos os alunos do Fundamental 2 lá? Pra que eles pudessem perceber e ver a característica, eu vou comentar nessa aula. Lá nós podemos ver bastante detalhes. E tudo que eu vou falar pra você, a gente viu lá. Primeiro, lá a vegetação, ela é rasteira. É aquele matinho curto no cerrado. É quente. O clima de lá é bem quente. Então, ele chove durante o ano. Ele só tem praticamente duas estações. Inverno, chove. E no verão, que é o que mais predomina, é seca. Por isso que os capins, a vegetação mateira se destaca mais com o capim baixo. Ele é muito seco, então ele não é muito verde. As árvores. Existem árvores altas também, curiosamente, poucas. Porque elas só ficam nas margens de alguns poucos rios que tem lá. Então, essas árvores altas servem apenas para proteger o leito dos rios que podem aparecer por lá. Aliás, aparece muito nascentes, inclusive, tá? Não é à toa que nós dizemos que no cerrado é o bioma das nascentes dos rios. Inclusive, muitos deles vão e viajam muito tempo, muitos lugares até chegar, sabe onde? No outro bioma que vamos falar daqui a pouco, que é o Pantanal, tá bom? Bom, falando ainda sobre as árvores, a vegetação lá, as árvores, elas são também espalhadas uma da outra. Por isso que é parecida com a savana. Elas não têm copas muito densa, muito cheia. Tem poucas, poucos galhos, poucas árvores, folhas. E os galhos delas parecem um pouco com as árvores da caatinga. Elas também têm os troncos e os galhos bem retorcidos. Uma outra informação que não tem no seu livro, mas eu pude ver quando fui até lá, ver pessoalmente esses caracteristicos do cerrado, é que as cascas dessas árvores, elas são muito grossas. Sabe por quê? Porque é muito comum, principalmente na época do verão, do inverno, do seco, que é a parte seca, é muito comum aparecer queimadas. E elas são árvores com a casca seca para proteger a vida da árvore. Então, às vezes, pega fogo, dá a impressão de que está queimando aquela árvore e quando termina todo o processo, que conseguem apagar a tempo, mesmo ela queimada por fora, ela está protegida por dentro, graças a essas cascas grossas. Ah, outra informação importante, que também não está aqui no seu livro, mas nunca esqueci dessa informação, é que as raízes dessas árvores, elas são mais baixas do que aquelas que eu falei que ficam perto dos rios. Elas são de estatura mediana para baixa. Elas também possuem raízes muito profundas que chegam até 3 metros de profundidade, isso é muito. 3 metros, imagina, 3 metros, muito. Então, elas ficam, elas vão bem lá, sabe para quê? Porque elas se enfiam terra adentro em busca de água lá nos lençóis freáticos que ficam muito abaixo do solo, porque a região é seca, geralmente, chove pouco, então elas conseguem pegar água o suficiente para poder nutrir os galhos, o tronco e toda aquela árvore. Tá bom? Essa é uma informação muito importante. Os ipês amarelos se destacam bastante. Observe que em São Paulo nós temos bastante ipês, né? Porque isso é uma árvore bem característica do cerrado. A flora. Quanto aos animais? Dá uma olhada aí nessas imagens do seu livro, né? Já mostrei a imagem também aí das ameaças, mas as imagens aí do seu livro mostram a ararinha azul. Aí você vai dizer, Prô, você falou que a ararinha azul está lá na Mata Atlântica e também na Floresta Amazônica, também comentei delas na Caatinga. Sabe por quê? Porque esse cerrado, ele fica bem no meio. O que acontece? Os animais que vivem na Floresta Amazônica migram constantemente para o meio do nosso país. Os animais também, que fazem parte da Caatinga, também conseguem migrar, viajar, passearem. Na Mata Atlântica, eles fazem a mesma coisa. Então, esse bioma é um bioma que é muito rico em relação ao grupo de vidas animais. Porque além de ter os próprios característicos dali, eles viajam, como eles também recebem visita dos outros animais por ali. Então, assim, ele é muito rico em mamíferos, anfíbios, répteis, o que mais? Ah, vou mostrar para vocês aí a foto do lobo-guará. O lobo-guará é uma espécie de animal que virou símbolo do cerrado. Tem várias informações sobre eles. Não dá para comentar todas aqui, porque eu já tenho que falar sobre outros dois biomas. Mas se você puder pesquisar um pouco mais sobre o lobo-guará, um fruto que ele come, que só nasce de uma árvore que só nasce no cerrado, por isso que ele só vive no cerrado. E ela só nasce, porque é assim, eu esqueci o nome dessa fruta. Ele come essa fruta, ela é mais ou menos assim, desse tamanho assim, uma bolinha assim. Ele come. E ela, mesmo que, se ela cai do pé, da árvore, ela não nasce de lobo. Porque ela só pode nascer se ela passar pela ingestão e pelo estômago do lobo-guará. Porque dentro do estômago dele existe uma bactéria que vai liberar um meizinho na hora em que ele come e processa todo, faz toda a parte da alimentação, da digestão do lobo. E aí, ela consegue sair pelas fezes dele. Então, quando ela sai pelas fezes do lobo, ela está pronta para poder ser plantada e ela poder crescer e se tornar uma bela árvore. Se ela não passar pelo estômago do lobo-guará, ela não nasce. Então, o lobo-guará depende dessa árvore e essa árvore depende do lobo-guará para poder continuar e não entrar em extinção. Olha só que responsabilidade. Grupos de vidas, um dependendo do outro. Isso é bioma que nós já comentamos. Tudo bem? Então, se liga agora aí na revisão que eu fiz, bem curtinha, só lembrando, onde fica o Cerrado, já falei para você, fica na nossa região central do Brasil. Cerca de 24 quilômetros ele ocupa nosso espaço no país. O clima dele se destaca apenas em duas estações, seca no verão e poucas chuvas no inverno, certo? A fauna dele é muito rica, que eu falei dos mamíferos, né? Dos peixes também, eu não tinha comentado, dos anfíbios, muitas aves. O que mais? Porque se misturam também com os outros biomas, já comentei. A flora, falei do ipia amarelo. Nós temos árvores ali, altas e baixas, que se assemelham também à savana. Se a semeira não é igual, parece um pouco. Por isso que nós dizemos que o Cerrado é a nossa savana brasileira, certo? E o bioma que se destaca, nós também costumamos apelidar esse bioma, dizendo que ele é o berço das águas, porque surgem ali muitas nascentes que vão migrando e vão aí, correndo, seguindo um curso, para poder irrigar muitos outros biomas, principalmente o Pantanal, que a gente vai ver daqui a pouco, tudo bem? Então, se liga que agora a gente vai entrar no próximo bioma. Pronto, voltamos para mais um bioma. Agora, veremos o nosso quinto bioma, pela ordem aqui, que foi montada no seu livro, na sua apostila. É o Pantanal. Você sabe o que significa a palavra Pantanal? Então, Pantanal, lembra a palavra Pântano. Pântano é um lugar muito alagado. Essa é a principal característica do nosso Pantanal, certo? Onde fica o Pantanal? Vamos dar uma olhadinha. Olha aí o nosso mapa. Você vê que ele é pequenininho? Mas ele pega dois estados do nosso país. Ele pega o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, reparem que ele fica bem o Poço da Caatinga. Mas também ele fica ali nas redondezas do bioma, que nós acabamos de ver, que fica na região central do Brasil, que é o Cerrado. Então, é mais um bioma vizinho do Cerrado. Ele recebe muitas águas que nascem lá no Cerrado. E por isso que ele é um lugar muito alagado. O clima dele, a gente viu que o clima do Pantanal, ele também fica praticamente com duas estações. Qual? Do inverno, que chove bastante. Chove, chove tanto que alaga tudo. Nesse momento em que alaga tudo, isso significa que o pessoal que mora no Pantanal vai ter boas colheitas. Colheita. Por quê? Porque quando chove, molha e alaga, ele deixa esse evento natural, ele torna as terras do Pantanal mais férteis. Então, tudo que se planta, nasce, cresce e pode colher com abundância. Certo? Então, muitas chuvas, é muito alagado. Por ter muita chuva, muito alagado, o que acontece? Os animais, eles fogem dos rios que se enchem bastante. Então, eles correm e ficam nas regiões mais altas. Sabe por quê? Além de se livrarem também da enchente dos rios, eles vão para lá porque está até lá nas suas características. Se você der uma olhadinha lá, ó, for para fugir das cheias, os animais correm para as regiões mais altas. Na estação seca, falando que chove bastante, né? E também tem a região seca, o que acontece? Os campos ficam cheios de animais. Sabe por quê? Porque parou de chover, com a seca, os rios, eles vão secando e vão ficando ali em barro. Então, eles saem, eles descem e vão procurar rios, que são mais rios que não secam, que não dependem só da chuva, mas que recebem quantidades que já vêm nas correntezas. São os rios mais... Bom, aqui no livro fala, deixa eu ver que eu estou procurando a palavra. Cadê, cadê? Rios permanentes. É a nossa próxima aula também em geografia, que a gente vai estar vendo. Então, por isso que eles rondam mais por ali. Bom, por conta disso, e porque é um local tão alagado, ali é uma região, é um bioma que recebe a visita de muitos pássaros. Então, tem uma variedade riquíssima de aves, ali elas fazem os ninhos, se reproduzem ali bastante. Então, é uma região, é um bioma, galerinha, muito rico em espécie, por conta de tudo isso. Aliás, você percebeu que em todos os biomas, praticamente, né? Então, nós temos em nosso país uma fonte inesgotável de vida. Pena que, às vezes, a gente não sabe cuidar. Então, vamos dar uma olhadinha no que nos preocupa? Quais são as ameaças? Olha aí essa imagem que eu acabei de colocar aí. O que nos ameaça? Na verdade, esse é o único bioma que pouco preocupa os brasileiros e o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque ele é bem preservado. É um lugar onde muitas pessoas não gostam ou não preferem morar por lá. Então, não tem muita população morando lá. Então, isso é positivo. Por quê? Porque não polui, certo? Mas, olha, é tanto que diz aí, ó. O Pantanal é o bioma mais preservado no Brasil. Mas, para ele continuar preservado, precisamos ficar de olho no desmatamento, nas queimadas e, principalmente, em duas coisas, gente. Extinção de animais, porque existe muita caça ilegal. Então, muitos animais podem entrar em extinção, mesmo assim. E o uso de agrotóxico lá também se usa bastante, porque é uma terra fértil, se planta bastante alimentos. E aí, esses venenos também ecoam e caem ali, se escoam e vão correr para as águas ali, levando veneno e estragando muitas fontes de águas e de reservas naturais ali muito positivas. Então, é muito importante proteger a água da poluição dos agrotóxicos. Essas são as ameaças e as nossas preocupações. Bom, no Pantanal, vamos falar sobre os animais, outras espécies que, além das aves, então, nós temos ali o que se destaca bastante, gente, que dá... Em todo local do Pantanal, é possível encontrar um jacaré, que é muito, muito, muito comprido. Ele chega a medir 3 metros de comprimento. Imagina se ele ficasse em pé, como ele não seria tão alto, né? É, eu estou falando do jacaré do papo amarelo. Ele é praticamente, assim, símbolo de lá. Ele não é tão símbolo, porque nós temos essa ave aí, que eu vou mostrar para vocês também, que é o tuiuiu. Então, lá é a ave que mais se destaca nesse bioma. E foi escolhido e se tornou o símbolo do Pantanal, tá bom? Então, olhem todos os animais que se destacam aí, que eu estou colocando também, está na sua página 15. Ah, falando na página 15, eu não falei também que na página 14, aqui quando falamos do cerrado, você precisa colar lá no seu material de apoio uma imagem de vida que se destaca aqui no Pantanal, lá no cerrado, também tem um espaço que é para você colar, e no próximo bioma que eu volto para falar daqui a pouco. Antes de falar nele, eu quero que você se ligue aí na nossa hora da revisão, certo? Então, na nossa revisão, dá uma olhada aí. Então, onde ele fica? Fio Pantanal, o que significa Pantanal? Espaço alagado, o local úmido, é quente, mas é úmido porque tem muitas águas, só chove bastante, se localiza no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o clima lá, predominantemente, praticamente chuva e secas, inverno e verão, no verão é muito quente, o inverno chove bastante, alaga bastante, tem uma vegetação riquíssima que aflora, muitas espécies de árvores, assim, riquíssimas na vegetação, árvores arbóricas e árvores arbustas, e elas são, e também tem muitas plantas que são adaptadas a uma região alagada, certo? Isso aí eu não tinha falado antes, é importante lembrar. A fauna, se destaca aí os tuiu-jus, a ararinha também, de novo, porque migra, né? Ela faz ali o pouso dela, a ararinha azul, onça-pintada também é a cara do Pantanal, jacaré do Papa Amarelo, já falei que mede, chega a medir a 3 metros, nós temos a garça também, se destaca, não posso esquecer. Então, assim, gente, é um bioma riquíssimo em espécies de vida, presença humana, vida vegetal, vida animal, certo? Então, agora, se prepara que a gente vai ver o último bioma que está aqui na nossa sequência aqui. Tudo bem, já volto. Pronto, vamos agora ver o último bioma do Brasil, um lugar chamado Pampa Gaúcho ou Pampas. Você sabia que a palavra Pampa também é uma palavra indígena? E sabe o que significa? Que é lugar plano, ou então planície. A gente já viu isso também em geografia, certo? Então, Pampas, onde fica? Dá uma olhadinha aqui no mapa. Está bem na pontinha do nosso país. Então, fica lá na região sul. Na verdade, ele pega metade do estado do Rio Grande do Sul e ele se estende para fora do Brasil. Então, no Brasil, ele fica só na metade do Rio Grande do Sul, que é o último estado da gente aqui. Ele se estende para a Argentina e para... Cadê outro lugar que eu anotei aqui, que eu não posso esquecer? Ele se estende para a Argentina e para o Uruguai. Já ia esquecendo que essa informação também é bem importante. Bom, então fica lá. Nosso Rio Grande do Sul... Está aqui, ó. Uruguai e Argentina aqui no seu próprio livro na página 16, tá? Ah, o clima. Vamos falar um pouco sobre o clima desse bioma. É um clima bem definido, você consegue sentir lá a presença certinha das quatro estações. Quais são elas? Inverno, verão, primavera... Não, primeiro vem, né? Vamos lá. Verão, outono, inverno, primavera. As quatro estações bem definidas, bem regradas, tá? Na época do calor, o clima lá é muito seco também. E na época do inverno, no frio, para mim é uma tristeza, né? Quem gosta do frio não sofre. As temperaturas no inverno caem bastante, abaixo de zero. Então, às vezes fica bem negativa. Então, é uma região bem fria. Bom, quais são as ameaças, né? Esse bioma. Como sempre, é a questão da criação de muitos dados, plantação de alimento. Então, isso acaba tornando uma ameaça para a questão da vegetação natural que já se localizava ali. Na sua página do livro aí, mostra bastante isso. As diversas... E o problema é tornar o... Porque o solo acabou ficando também deserto em muita parte desse bioma. É o que preocupa. Bom, as características estão aí. Eu quero que você também leia. E você faça um clique aí em todas as partes que te chamar a atenção. Aquela que tem informação importante, que você não pode esquecer. Enquanto a vegetação, né? A vegetação, ela é rasteira. Ela tem muito capim. Aquele capim que, às vezes, parece que ele tem uma pluma cheia de coisinhas assim, bem fofinhas. Então, ali mesmo tem semente. Ali mesmo acaba caindo e plantando naturalmente. Vai nascendo mais. É mais rasteira. Os arbustos. Perto dos rios, eles formam pequenas florestas. Que é para proteger ali o curso do rio dos rios. No geral, as árvores são bem distantes umas das outras também. E nós temos aí a presença de um animal que parece um lobo-guará, mas não é. O seu livro está trazendo. Olha aí a imagem. Que é o graxaim. É um animal comum lá, presente. Muito presente no pampa. E ele se alimenta de insetos e de roedores. E também de frutos. Temos aí o veado campeiro. É um animal que vive também em pequenos grupos lá. Porque um protege o outro em grupo, né? Já falei do capim. Não esquece de colar aqui, lá no material de apoio, a imagem de uma vida que é bem presente aqui nesse bioma. Ok? Antes de encerrar, vou deixar aqui para vocês um pequeno resumo. Então, pampa, que significa, com a palavra indígena, que significa planície, um lugar plano. Onde fica? Fica na região sul do nosso país. É um bioma mais longe dos outros biomas, né? Vocês podem perceber pela localização. Então, está presente na metade do Rio Grande do Sul. E se estende para os países da Argentina e do Uruguai. O clima é subtropical. Por que subtropical? Porque ele consegue apresentar bem regradamente as quatro estações do ano. A fauna lá é muito rica também em mamíferos, em roedores, em répteis. Já falamos sobre alguns animais também. E a flora apresenta uma vegetação rasteira, pequenos arbustos e árvores uma distante da outra. Tudo bem? Eu espero que essas aulas te ajudem a compreender um pouco sobre as nossas vidas em grupos que estão espalhadas nos ambientes dentro do nosso país. E é isso, galerinha. Beijo. E hoje, logo mais na nossa aula ao vivo, pelo Zoom, nós comentaremos e vamos corrigir algumas coisas. Alguns exercícios. Beijos e até mais tarde. Você já deve ter ouvido falar no Cerrado. Mas será que você conhece o Cerrado? Você sabia, por exemplo, que o Cerrado ocupa um quarto do território brasileiro? É, são mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tanto que é a segunda maior formação natural de toda a América do Sul e a savana mais rica do mundo. Aqui estão 5% de todas as espécies do planeta e 30% da biodiversidade do Brasil. Mais do que grande, ele tem uma importância como elo de ligação. O Cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. Ele faz a ponte entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Quando a gente olha no mapa, percebe o quanto é extensa a sua área e o quanto é intensa a sua importância. A gente percebe que se o Cerrado acabar, é como se quebrasse o elo que une todos esses ecossistemas. Mas, poxa, então seria muito triste se o Cerrado acabasse, não é? Pois é, pode ficando bem triste então, porque o Cerrado praticamente já acabou. Metade da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras e mais todo o Pantanal. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Isso quer dizer que se a gente não conservar o Cerrado, uma espécie fica altamente ameaçada de se... Lá vai o Lobo Guará, Lá vai o Lobo Guará, Lá vai o Lobo Guará. Lá vai o Lobo Guará, Lá vai o Lobo Guará. Lá vai o Lobo Guará, ele sempre tá com fome, come, come sem parar. E sempre depois de comer, sua barriga começa a doer. Então ele pede pra Lá vai o Lobo Guará, me ajude de qualquer maneira. Me dê a frutinha da salvação que nunca me deixa na mão, Lá vai o Lobo Guará, Lá vai o Lobo Guará, Ele sempre tá com fome, come, come sem parar. Lá vai o Lobo Guará, Lá vai o Lobo Guará, Lá vai o Lobo Guará, Ele sempre tá com fome, come, come sem parar. E sempre depois de comer, sua barriga começa a doer. Então ele pede pra Lá vai o Lobo Guará, me ajude de qualquer maneira. Lá vai o Lobo Guará, ele sempre tá com fome, come, come sem parar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto